A gente sabe que a economia de vapor é uma relação entre a quantidade de vapor que é produzida em cada efeito do evaporador que foi preciso adicionar por consequência da geração de vapor numa caldeira, por exemplo. Obviamente, quanto maior for essa economia, significa que mais vapor foi produzido em relação à quantidade que foi alimentada no evaporador. Então, a economia de vapor vai precisar considerar a quantidade de vapor que é gerada em todos os efeitos, só que ela vai ser relacionada especificamente com a quantidade de vapor que é alimentada no primeiro efeito. Vamos lembrar que é nesse primeiro efeito que a gente faz a alimentação do vapor primário. Então, essa quantidade S, essa vazão S de vapor primário, é a vazão que eu vou ter que produzir fora da unidade de evaporação. E quanto maior for essa diferença entre V produzido em cada efeito e S produzido para poder injetar no equipamento, obviamente, maior vai ser a nossa economia de vapor. E é por isso que a gente tem grandes economias em evaporadores de mais efeitos, porque a gente vai ter muito mais quantidade de vapor sendo formada, já que a gente vai ter mais efeitos, e a gente vai ter apenas uma unidade de produção. E é por isso que os evaporadores de múltiplos efeitos têm uma grande economia de vapor, porque a gente vai ter a geração de vapor em cada efeito. Obviamente, quanto mais efeitos eu tenho, mais vapor é gerado, por consequência da evaporação. Porém, apenas em um efeito vai ser feita a injeção de vapor primário. Então, isso distancia cada vez mais essa quantidade V da quantidade S. E aqui nessa tabela fica bem claro isso, né? À medida que a gente aumenta o número de efeitos, a gente observa que a gente tem um aumento também dessa economia de vapor. Então, a gente observa que para um efeito, a economia chega até um valor aproximado de 1. A gente tem variação aqui de 0,9 a 0,98. Ao mesmo tempo, se a gente utiliza três efeitos, a gente já quase triplica essa economia. E isso se dá exatamente porque a gente vaporiza uma maior quantidade de água em relação a uma quantidade de vapor que é injetado no equipamento. O dimensionamento do equipamento é baseado na estimativa da área média de transferência de calor. Vamos lembrar que, em geral, a gente tem equipamentos em série que apresentam a mesma área de troca térmica. E isso é feito como uma forma de baratear o investimento inicial no equipamento. Então, os cálculos envolvendo o dimensionamento dessa área, eles vão ser realizados de uma forma interativa, de modo que a gente tente fazer correções nos cálculos, nas variações de temperatura, para que as áreas cada vez se aproximem mais em cada efeito. E essa aproximação vai ser feita até que exista uma convergência determinada. Então, alguns autores consideram 10% essa diferença aceitável, outros autores consideram a diferença de 2% como aceitável. No nosso caso, como a gente está apenas fazendo uma avaliação didática, eu vou considerar 10%, até para que a gente tenha menos interações na hora de realizar os cálculos. O equacionamento é baseado em um balanço de massa e de energia que é feito em cada efeito e no sistema global, onde a gente vai ter um conjunto de equações que vão relacionar vazões, vão relacionar entalpias e frações e composição das correntes de líquido. E a gente vai precisar fazer uso de tabelas termodinâmicas, a gente vai precisar fazer uso de equações empíricas que relacionam calor específico, para, com base nisso, calcular as entalpias e, assim, fazer essa organização de equações necessárias para realizar os cálculos. A gente pode ter duas abordagens práticas. A primeira seria a resolução manual, onde a gente teria necessariamente que aplicar um método de tentativa e erro. Esse método é um método interativo. E a experiência do projetista influencia muito na velocidade de resolução do problema. Quanto maior for o número de efeitos, obviamente, esses cálculos se tornam cada vez mais extensos e essa experiência conta muito na hora de fazer as estimativas iniciais. Em contrapartida, a gente tem, obviamente, com a presença de softwares disponíveis, simuladores, a gente pode fazer a resolução computacional, desde que haja algoritmos adequados para essa resolução. Mas o fato é que a resolução computacional nem se compara em termos de praticidade e de velocidade com a resolução manual. Eu vou mostrar aqui o procedimento para fazer o cálculo envolvendo evaporadores com três efeitos e sem elevação no ponto de ebulição. Quando a gente considera um evaporador com dois efeitos, acaba se tornando uma simplificação muito maior do que eu vou mostrar aqui, porque a gente não vai ter um evaporador intermediário. Então, a gente conhecendo a temperatura do vapor de saturação, que é o vapor primário que a gente vai alimentar no primeiro efeito, e conhecendo a condição do último efeito, ou seja, do segundo efeito, a gente naturalmente determina a temperatura do efeito 1 e, com isso, as interações acabam sendo menores. No caso de ter três ou mais, a gente já vai ter mais efeitos intermediários. E, com isso, a gente tem incógnitas que a gente vai necessariamente precisar fazer estimativas para iniciar esses cálculos. Inicialmente, a gente vai conhecer a pressão no último efeito e a composição do produto que a gente deseja determinar. Com o segundo passo, a gente realiza um balanço global de massa para determinar a quantidade de vapor que é gerada em cada efeito. Como a gente não sabe, a gente não tem ideia de quanto que vai ser gerado, a gente faz uma primeira aproximação de igualdade nessas quantidades de vapor que são geradas em cada efeito. Isso não quer dizer que, na prática, o que aconteça, a gente vai precisar fazer a verificação depois, e eu vou mostrar mais adiante. A próxima etapa é determinar as vazões de líquido que saem de cada efeito, e a gente faz isso através de um balanço global. A próxima etapa é calcular as concentrações de soluto em cada efeito. Então, a gente já vai ter conhecimento de L1, L2 e L3, V1, V2 e V3, e, com isso, a gente consegue fazer as estimativas de X1, X2 e X3. No caso de X3, esse valor já vai ser fixo, mas a gente vai precisar incluir ele no balanço para confirmar que as outras duas correntes apresentam valores equivalentes de concentração. A quinta etapa é estimar os decréscimos de temperatura, como a gente fez ali no exemplo de aplicação do problema 6. Então, a gente vai determinar com isso as temperaturas T1, T2 e T3. Nós já teríamos determinado as composições, então, com isso, a gente determina os calores específicos das correntes onde temos conhecimento das concentrações, e, com os calores específicos, a gente faz a estimativa das entalpias. Lembrando que, até agora, a gente está trabalhando com estimativas, então, a gente vai precisar fazer a comprovação, a verificação ao final do cálculo. Tendo conhecido as temperaturas, através da equação 27, a gente tem condições de determinar as entalpias de vapor saturado e entalpia de vaporização, que entra em cada efeito. Após isso, através do balanço de energia, a gente determina qual é a vazão mássica de vapor de aquecimento. Só que esse vapor, a gente agora vai entrar no processo de verificação. Determinando a vazão de vapor primário, a gente vai conseguir determinar a taxa de transferência de calor desse evaporador. Definindo HFG1 e HFG2, a gente também calcularia essas taxas para os efeitos 2 e 3. Com as taxas de transferência de calor, a gente calcularia qual é a área de troca térmica em cada efeito. Após isso, a gente calcula uma média aritmética dessas áreas, onde a gente precisaria verificar a relação da área de cada efeito com a área média determinada, com base nessas três áreas que a gente acabou de calcular. Se o desvio entre essas áreas for inferior ou igual a 10%, significa que existe uma boa distribuição das variações de temperatura em cada efeito e, por consequência, a nossa estimativa estaria muito próxima da realidade. A gente poderia considerar que as estimativas estejam certas. Acontece que, normalmente, a gente vai precisar fazer correção, porque essa diferença vai ficar, normalmente, maior do que 10%. Quando isso acontecer, a gente vai precisar fazer essa correção. E a gente faz essa correção corrigindo a área média. E essa correção da área média é feita considerando as variações de temperatura em cada efeito, através da equação 32. Seria uma espécie de uma média ponderada. Com a área média corrigida, a gente corrige as variações de temperatura. A grande questão é encontrar qual é a variação de temperatura correta no equipamento. Se a gente trabalha com variações muito fora da variação que realmente ocorre no equipamento, a gente vai calcular áreas muito fora também. Então, a gente faz agora o processo inverso. Com a área média corrigida, a gente determina qual é a variação de temperatura em cada efeito de uma forma corrigida também. O somatório dessas áreas corrigidas não pode ser diferente de ΔT, porque a variação de ΔT vai ser TS menos T3, que normalmente a gente vai conhecer. Então, a gente sabe ΔT. ΔT já está definido e ele não varia. O que pode variar é ΔT1, ΔT2 e ΔT3. O somatório desse ΔT corrigido, ΔT1, ΔT2 e ΔT3, tem que ser igual a ΔT, que tem que ser igual ao ΔT1, ΔT2 e ΔT3, que a gente estimou e que necessariamente vai precisar apresentar o mesmo valor. Então, definindo ΔT corrigido, a gente corrige a temperatura de cada efeito através da mesma relação de ΔT. A gente faz isso para cada efeito. Com essas temperaturas corrigidas, a gente vai poder determinar as novas entalpias, no caso, as entalpias corrigidas. Calculamos a nova taxa de transferência de calor em cada efeito. Com as taxas de transferência de calor, determinamos a nova área corrigida. E, mais uma vez, se o critério for atingido, significa que as distribuições de temperatura em cada efeito estão ok. Senão, a gente vai precisar corrigir novamente a temperatura e refazer todo esse processo. Então, é um processo cansativo. É um processo que exige um grande nível de organização, porque são muitas equações e, se a gente não mantém o nível de organização, dificilmente a gente vai conseguir avançar na resolução do problema. E aqui a gente tem um resumo, um resumão de como proceder, no caso da resolução de problemas envolvendo múltiplos efeitos. Então, a gente fecha aqui a aula de evaporação.